Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 fundos imobiliários que quem compra não precisa mais trabalhar. Sem sombra de dúvidas, você não vai querer trabalhar até morrer. Ou então, ficar dependendo apenas do INSS como a única fonte de renda pra você ter ali de aposentadoria, pra você conseguir viver. Aqui no Brasil, apenas 1% da população que se aposenta consegue manter o mesmo padrão de vida de quando trabalhava. Ou seja, o cara tava trabalhando e tinha uma vida bacana. Se aposenta, tem que viver muito pior que aquilo. E se a pessoa ainda consegue se manter, tá muito melhor do que a maioria dos brasileiros que dependem ou da ajuda de família ou da ajuda de terceiros pra tá conseguindo o básico. Por isso, desde agora, você já tem que construir o mais rápido possível um patrimônio que consiga custodiar as suas contas aí, o seu dia a dia, sem que você trabalhe. E uma ótima forma de conseguir essa renda passiva, obviamente que não é única, é através dos fundos imobiliários. que são basicamente um fundo gigantesco de investimento que ou tem imóveis ou tem dívidas no setor imobiliário no seu portfólio. Comprando uma cota, você vira dono de um pedacinho desse fundo e vai receber ou os aluguéis dos imóveis que estão alugados ou vai receber os juros desses títulos de dívidas. E praticamente todos os grandes fundos pagam o famoso dividendo, que é o que você recebe mensalmente. Começando pelo XPML11, é um fundo imobiliário de shopping. Tem até vídeo aqui no canal, né Renan? Que nós fomos visitar um dos shoppings que faz parte desse fundo. Então descendo um pouco aqui, vocês podem ver que os imóveis são bem diversificados. E 16 ativos em 7 estados diferentes aqui do Brasil. E aqui dá pra ver os imóveis. Então tem aqui, ó, Shopping Bela Vista, Shopping Cidade Jardim, que foi o que tá ali no vídeo, Catarina Outlet, ainda já foi comprar lá também. E vocês podem ver a metragem onde se encontra cada um dos imóveis. Lembrando que nenhum desses fundos imobiliários aqui é recomendação de investimentos. E muita gente comenta, nossa, mas o shopping, como é que vai ficar daqui pra frente com o e-commerce? O e-commerce tá crescendo, muita gente compra online. Porém, a experiência, né Renan? De ir ao shopping, almoçar em algum restaurante, ver as lojas, não vai deixar de existir. Talvez realmente a dinâmica mude, mas os shoppings não vão deixar de existir. Tanto que agora tá tendo um monte de serviços nos shoppings. Então tem estética, tem negócio de depilação a laser, tem barbearia. A experiência de ir no shopping nunca vai acabar. Vocês podem ver, com R$99,62, você já consegue comprar uma cota aí do XPML no último mês. Paga um rendimento de R$0,80, o que representa um dividend yield de 0,80%. Eu considero um bom fundo imobiliário, mas um ponto a se atentar é o PVP, que é o preço da cota em relação ao valor patrimonial do fundo, o quanto ele tem ali de imóveis. O que acontece agora, ele tá um pouco, pouquinho acima do valor justo. Atualmente, ele tá em 1,01. Se ele estivesse em 1 cravado, a cada R$1 que você compra desse fundo, você tá recebendo R$1 dos imóveis que ele tem. Quando ele tá abaixo, a cada real, por exemplo, se ele tivesse 0,5. A cada real investido, você estaria recebendo R$2 em imóvel. E se ele estivesse muito acima de 1, a cada real que você investe em cotas, você tá recebendo menos ali no valor dos imóveis. Lembrando que pra fundos de tijolo, é mais difícil você ter uma precisão grande de quanto valem os imóveis. Então, depende de quem fez aí essa avaliação. Depende também, por exemplo, ah, fizeram essa cotação de quanto valem os imóveis, 9, 10 meses atrás e hoje já não é a mesma coisa. Então, por exemplo, o patrimônio líquido do fundo, quanto vale os imóveis que ele tem? No caso, aqui tá R$2,1 bilhões, mas pode ser um pouco mais quanto um pouco menos. Nos fundos de papel, por serem dívidas, é muito mais fácil ter uma precisão de ver quanto que elas valem. Vale exatamente aquilo, então o PVP é mais preciso. Mas aí o camarada pode olhar e pensar o seguinte, não, esse fundo aí tá praticamente no valor justo, só vou comprar fundo imobiliário a um valor descontado. E é aquilo. Você também deve procurar oportunidades, comprar fundos imobiliários a um valor descontado, mas eles normalmente vão estar com um desempenho pior, por isso que eles estão descontados. Ou o setor também pode estar sofrendo bastante. E lá no começo do vídeo eu comentei que você tem que construir um patrimônio pra conseguir bancar as suas contas. Aí muita gente pode perguntar, qualquer coisa, Renan, pra esse patrimônio serve? E é o seguinte, patrimônio acabar abrangendo muita coisa. Então pode ser tanto como um ativo e também um passivo. Ativos são investimentos, são coisas que você compra e coloca um dinheiro no seu bolso. Já os passivos tiram. Então vamos lá, o camarada comprou uma moto. Pra quê? Pra dar o rolezinho no final de semana, pra se locomover. Por que tanta violência, rapaz? Não é pra ser o randandã ali na rua. É, não é pra se fazer entrega, não é pra ser motoboy, porque aí sim poderia ser um ativo. E durante toda a vida o cara só vai direto nos passivos. Então primeiro é a moto, aí depois o cara quer mais privacidade. Pra curtir no final de semana com a gata. Compre o carro. Mas por que precisa de mais privacidade pra se locomover? Ah, é só lembrar do Thiago Finch ali na Ferrari dele. Ah, mas aí precisava também colocar um insufilme, né? Que aí o cara também tá de Ferrari e não coloca um insufilme ali pra todo mundo ver lá dentro. Aí beleza, né? Aí depois o carro, o cara quer o jet ski. E durante toda a vida... Ah, mas pra que o jet ski? Pra engatar no carro? É, pra engatar ali atrás do carro e vai curtir a baixada. Enfim, durante toda a vida. O cara só comprou passivos e não comprou nenhum ativo. Não que você não possa comprar os seus passivos. Mas principalmente no começo da vida, é importante dar uma focada ali em ter os ativos pra construir essa renda passiva. Então você foi lá e comprou uma cota apenas de fundo imobiliário. Pelo resto da sua vida, você vai receber os dividendos. Algumas pessoas perguntam, ah, tem que comprar todo mês pra continuar recebendo? Não. É a mesma coisa. Você comprou uma casa pra colocar pra alugar. Todo mês você tem que comprar uma casa nova pra continuar recebendo seu aluguel. Acabei de comprar a sua casa aqui, querida. Minha casa e minhas coisas. Passa nesse cartão aqui. Aham, mas é aquilo. Você comprou uma cota por mês, você vai receber? Um dividendo apenas. Você compra mais cotas, mais dividendos você recebe. Fora que nos fundos de tijolo, o que acontece no longo prazo? Todo mundo já conhece a inflação cada dia que passa. O seu dinheiro tem um poder de compra menor. E por conta disso, os imóveis tendem a se valorizar, imóveis físicos, no longo prazo. A cota do seu fundo vai se valorizar. Outra coisa que acontece também. Os contratos de aluguel desse fundo ou estão sendo reajustados pelo IPCA ou também pelo CDI. E o que vai acontecer no longo prazo? Esse fundo vai ter um resultado melhor, vai conseguir arrecadar mais dinheiro e vai distribuir mais dinheiro para os cotistas. É, o dividendo vai aumentar. Mas lembrando, não deixa de ser renda variável. Então o preço da cota sobe e desce de acordo com a demanda compradora e vendedora. Se tem mais gente querendo comprar do que vender, sobe. Se tem mais gente querendo vender do que comprar, desce. Tanto que vocês podem ver o que acontece aqui no gráfico. Mas o que você recebe em dividendos não está diretamente relacionado com o preço da cota. E sim com o resultado do fundo. Próximo fundo imobiliário, o HGLG11. É um fundo de galpões logísticos. Então eu sei que você curte fazer uma compra online. Compra na Magalu, compra na Americanas, compra no Mercado Livre. E possivelmente, essa compra que você está fazendo vem de um galpão logístico. Pode ser a terna do HGLG11. É, a compra não, o produto. É, o produto. E é quando você compra nessas lojas aí. Xen, Shopee, AliExpress. Vem de fora do Brasil, não vem do galpão logístico, não. E segundo muitos analistas, o HGLG11 é um dos melhores fundos imobiliários da Bolsa. Então tem um ótimo portfólio, vocês podem ver aqui, 17 ativos em 5 estados. Sempre pagou dividendos com regularidade, vocês podem ver aqui. E um ponto interessante. Nossa, porque de um mês para o outro ele vai lá, dá uma explorada de dividendo. Aqui ó, estava pagando 78 centavos e depois 2,63. Esses galpões estão alugados. Esses contratos de aluguel, caso o inquilino queira sair antes, tem uma multa. Não é bagunça, não pode cair fora aí à toa. Então, normalmente, o inquilino vai lá, sai, paga essa multa. E o fundo distribui em dividendos esse resultado aí. E por isso tem essas aumentadas ali no dividendo que você recebe. E os fundos imobiliários, normalmente, tem uma diversificação de imóveis muito grande. Então não é igual você ali, que comprou uma kitnet para alugar. O inquilino saiu, ficou 5 meses sem ninguém, você não recebeu nada. Tem, obviamente, outros imóveis que estão alugados. E o que eles vão fazer é procurar outro inquilino para esse imóvel que acabou ficando desalugado. Ele está sendo cotado um pouco acima do valor patrimonial, tem que ficar de olho. E muitas pessoas perguntam. Eu vou comprar uma cota de cada fundo imobiliário e já vou ficar rico? E, obviamente, que isso não vai acontecer. Para você ficar rico, para você ter um dividendo que dá para pagar as suas contas todos os meses, você vai ter que investir durante um certo período de tempo. Então, qual que é o ideal? Você vai lá, trabalha, tem a sua renda ativa. Você vai pegar uma parte dessa renda que você tem, vai investir e os dividendos que você recebe, os fundos que você já tem, você reinveste e compra mais cotas. Se você vai lá e gasta o dividendo que você recebe, então vamos supor que você já tem uma carteira de fundo imobiliário, conseguiu 100 reais em dividendo. Você pega esses 100 reais e gasta tudo. Você não vai estar fazendo com que os juros compostos trabalhem em cima do seu dinheiro, porque eles incidem sobre o seu montante principal mais os rendimentos. Se você está gastando o dividendo e não está reinvestindo, não vai rolar aquele crescimento exponencial que acontece na fórmula dos juros compostos. E, para quem não sabe, os fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95% do seu resultado através dos dividendos. Ou seja, o que deixa ainda mais importante é você ter que reinvestir o dividendo, porque ele não tem muito capital para continuar crescendo. Então, o valor da cota dos fundos de tijolo, principalmente, tem que se valorizar a longo prazo, mas não vai ser aquele negócio, aquela explosão absurda. Então, pegue o dividendo, reinvista, para aí sim você ter um patrimônio muito grande no futuro. Diferente de ações, onde a empresa decide o quanto em dividendos ela quer distribuir, tanto que tem ações na bolsa que não distribuem nada em dividendos. Então, mesmo que ela distribua dividendos, pode estar deixando um dinheiro em caixa para reinvestir. E a tendência de longo prazo é que uma empresa que vai lá distribuir dividendos, mas também reinveste na própria empresa, cresça mais do que um fundo imobiliário. E tem que lembrar da famosa bola de neve. Quanto mais fundos imobiliários, quanto mais cotas você tem, mais dividendos você recebe. Quanto mais dividendos você recebe, mais cotas você consegue comprar para receber mais dividendos. E por aí vai, a bola de neve vai ficando cada vez maior. E obviamente que não tem para onde fugir. Para você acelerar esse processo, você precisa investir mais todos os meses. Se você não tem dinheiro para investir mais todos os meses, você tem que aprender a fazer mais dinheiro. Porque isso vai te ajudar tanto a investir mais, como a viver uma vida melhor hoje. Não precisar ficar poupando cada centavo, deixar de fazer aquilo que você gosta para investir tudo e não conseguir viver. E dia 8 do 5, segunda-feira, vai rolar nosso evento ao vivo, te mostrando como você pode colocar um segundo salário no seu bolso através da renda extra. Então se você quer ganhar mais, quer mudar de vida, quer investir mais, não se esqueça. Vai lá no primeiro link da descrição, coloca seu nome, e-mail, entra no grupo do WhatsApp para estar participando. Próximo fundo imobiliário, dessa vez de Laje Corporativa JSR11. Então, Laje Corporativa para quem não sabe. Sabe aqueles imóveis bonitos que você vê, todos espelhados, que são escritórios de grandes empresas? É a famosa Laje Corporativa. Então no portfólio vocês podem ver que ele tem 5 ativos em 2 estados. A maior parte em São Paulo. A diversificação não é tão grande assim, mas são ótimos prédios comerciais aqui de São Paulo. Grandes empresas estão lá. Fora também que cada um dos prédios tem vários andares e várias empresas diferentes instaladas no mesmo prédio. E aquilo, ele está praticamente todo concentrado em São Paulo, mas é onde ficam as sedes das grandes empresas. Ele continua pagando seu dividendo com regularidade, porém vocês podem ver que o PVP dele, ou seja, o preço da cota em relação ao valor patrimonial, está com um deságio muito grande. Se ele tivesse 0,5 exatamente, por exemplo, a cada R$1 que você investe em cota, você estaria levando, no caso, R$2 no imóvel físico ali. E esse setor de Laje Corporativa tem sofrido muito ultimamente. Porém é aquilo, a economia cíclica. No momento da pandemia, que estava tudo fechado, os fundos que sofreram mais foram de shopping, e hoje eles se recuperaram aí, quem investiu naquela época ganhou dinheiro. E por que as lajes estão sofrendo tanto? Primeira coisa, juros altos. As empresas deixam de expandir nesse momento. Fora também que muito se especula que várias empresas estão adotando mais tempo de home office, das pessoas trabalhando de casa, mais o escritório. A sede das empresas, mesmo com tudo isso, nunca vai deixar de existir. E mesmo com todo esse cenário, eu acredito que essa desvalorização, o PVP está em 0,59, é algo que está demais comparado à situação atual. Tanto que nós temos ele na nossa carteira lá de fundos imobiliários. Eu também. E não pretendemos vender. Eu vejo como oportunidade, tanto o JSR11 como outros fundos de Laje Corporativa, porém aquilo, não é porque você vai comprar agora, que ele vai dar um estalo e vai começar a subir. Então, para o médio, talvez longo prazo, quando o juros estiver mais baixo, eu vejo ele subindo. Mas não sai comprando pensando que está barato, vai valorizar do nada, porque senão vai acontecer e vai levar um tempo. Lembrando que eu compartilho apenas a minha visão. Não é recomendação de investimento, não é para você sair comprando nada e nem vendendo também. Partindo agora para os fundos de papel. Lembrando que a dinâmica deles não é igual um fundo de tijolo que tem imóveis no portfólio. Eles têm dívidas no setor imobiliário, os famosos CRIs. Ou seja, eles emprestam dinheiro para o mercado imobiliário, recebem juros e te pagam o seu famoso dividendo. E muita gente se pergunta, para que eu vou investir em um fundo imobiliário de papel que tem dívidas? Sendo que eu mesmo posso investir em dívidas, posso ir lá, comprar um Tesouro Selic, posso investir em um CDB. E esses fundos imobiliários têm acesso a dívidas, têm acesso a CRIs, que você, investidor, pessoa física, não tem. Então você, pessoa física, hoje no Tesouro Direto, consegue comprar um título, IPCA mais 6%. O fundo tem acesso a um título de dívida, IPCA mais 8%, tem título até IPCA mais 17%. Mas tem que tomar cuidado, quanto maior a recompensa que você pode ter, maior o risco que você tem também de inadimplência de aquele devedor. Não pagar e você acabar se complicando e investindo em um fundo desse. Exatamente, a mesma coisa de um agiota, por exemplo. Obviamente que é fora da lei, agiotagem é crime. Mas o que acontece é que jamais um agiota vai cobrar a mesma taxa de juros que o banco cobra, ele vai cobrar mais. E quanto foi mesmo que você ficou me devendo? 4 mil, mano. Quanto tá valendo essa moto aí? Ah não, vale uns 10 mesmo. 10? Aí quita, né? E por que ele vai cobrar mais? Porque a chance de você aí que tá pedindo pro agiota não pagar, acaba sendo maior. Então existem os fundos chamados High Yield, ou seja, High Yield que pagam altos dividendos, porém pra pagar dividendos maiores, o risco da dívida que eles possuem ali no portfólio acaba sendo maior também. E foi isso que aconteceu com o HCTR11, o DEVA11, todo mundo que tava investindo, tava felizão recebendo altos dividendos, porém as dívidas eram mais arriscadas. Eles tiveram problemas pra tá recebendo esse dinheiro e os fundos acabaram sofrendo bastante recentemente. Tem os FIIs também High Grade, ou seja, eles pagam menos dividendos, porém possuem dívidas menos arriscadas. Temos aqui esse fundo imobiliário KNCR11, fundo de papel, ele tá custando hoje R$ 96,91 e no último mês ele distribuiu 1,27% em dividendos. O PVP dele tá um pouco abaixo de 1,0,96 e praticamente todas as dívidas dele estão atreladas ao CDI. Tanto que vocês podem ver aqui, o dividendo que você recebe acompanha o CDI e acompanha a taxa de juros, quando o CDI tá alto. O dividendo sobe, quando o CDI tá baixo, a taxa de juros tá caindo, o seu dividendo desce. E agora no caso, juros altos, vocês podem ver que o dividendo subiu também. Lembrando que o KNCR é um fundo imobiliário que no portfólio não possui dívidas muito arriscadas. Próximo fundo, muita gente gosta dele, famoso MXRF11. Ele ficou muito famoso pela cota que custa R$ 10,00, tanto que hoje ele é um fundo imobiliário com mais cotistas aí na bolsa de valores. Mas não se engane, não é porque ele custa R$ 10,39 que ele é mais barato que outro fundo imobiliário, vamos comparar com outro de papel ali. É, por exemplo, o KNCR11 que custa R$ 100,00. Porque é aquilo, pra você ver se ele é barato ou não, tem que ver outros indicadores e não o preço unitário de cada cota ali. Se, por exemplo, o KNCR11 se desdobrasse por R$ 10,00, a cota ia estar valendo menos de R$ 10,00, então isso não interessa. Mas, obviamente, que custando R$ 10,00, a barreira de entrada é menor, ou seja, com menos dinheiro você já consegue comprar uma cota do fundo. Então vocês podem ver, hoje uma cota está custando R$ 10,39, pagou no último mês. R$ 12,00 de dividendo, o que representa um dividend yield de 1,17%. O PVP dele está em 1,03%. E, normalmente, por ser um fundo bastante famoso, muita gente conhece, muita gente quer comprar, é difícil ver o PVP dele abaixo de 1. Ele tem um portfólio bastante diversificado e seguro, tanto dívidas atreladas ao CDI quanto ao IPCA. Então, tanto o MXRF11 quanto outros fundos de papel não vão te entregar um retorno de valorização da cota muito grande. Porque o que acontece? Eles possuem dívidas ali no seu portfólio e dívidas não tendem a se valorizar no longo prazo, assim como os imóveis. Então você recebe, sim, né Renan, no caso, um dividendo maior, porém você não tem esse upside, essa possibilidade de subir no valor da cota. Igual um fundo de tijolo, por exemplo. Por isso, que no caso do fundo de papel, é ainda mais importante você reinvestir o dividendo. Tanto agora, que você está construindo o seu patrimônio e também no momento que você for viver de renda. Você tem que reinvestir uma parte para estar corrigindo o seu dinheiro com a inflação. Porque no fundo imobiliário de tijolo, a inflação vai vir na valorização da sua cota. No caso de papel, a inflação vem direto ali no pagamento do dividendo. Tanto que as dívidas estão atreladas, por exemplo, a IPCA mais alguma coisa. A inflação já está vindo ali na dívida que você recebe no dividendo que ele vai te pagar. E como que você aí vai parar de trabalhar investindo em fundos imobiliários? É muito simples. Todos os meses, você vai pegar uma parte daquilo que você ganha e vai investir em fundos imobiliários. O que você receber em dividendo, você vai reinvestir para conseguir comprar novas cotas. Buscando ter o maior número de cotas possíveis. E vai virando uma bola de neve. Então no último mês, o MXRF11 pagou 12 centavos por cota. Se você tivesse 87 cotas, já daria para comprar mais uma cota aí de mais de 10 reais sem tirar dinheiro do teu bolso. E aí você vai lá e junta com o dinheiro do teu salário, da tua renda ativa, para estar construindo a sua independência financeira. Não existe milagre. Você não vai investir 100 reais por mês em fundo imobiliário, vai reinvestir os dividendos. Que, por exemplo, em 2, 3 anos você vai ficar rico. Por isso que é muito importante você ir atrás de ganhar mais dinheiro, de ter uma renda ativa maior, para conseguir investir em comprar mais cotas e ter uma vida melhor hoje. Por isso não esquece, se inscreve no nosso evento que vai rolar dia 8 agora e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.